Se você tiver com a perna assim, você não vai conseguir dançar corretamente o movimento que a gente faz chamado abertura. Então vamos lá, toda vez que eu fizer esse movimento da abertura, os meus pés precisam estar intercalados para não prejudicar na hora que eu estiver dançando o meu quadril. Então se eu fizer assim, vai prejudicar bastante o meu quadril e no decorrer dos anos que eu estiver dançando, eu vou estar dançando com o pé de Kiko, que a gente fala, não é mesmo? Então quando você for fazer esse movimento do forró, pés intercalados e volta, pés intercalados e assim você vai estar dançando muito mais correto e o seu quadril vai agradecer, beleza? Então segue essa dica, me segue também para aprender a dançar corretamente, curte, comente e compartilha para eu fazer mais vídeos como esse e bora dançar comigo, valeu!